A equipe do Operação de Risco desembarcou em Belém para registrar uma caçada policial a traficantes que agem na capital do Pará. A operação policial vai ser desencadeada por terra, pela água e pelo ar. É hora de ação! O Grupamento de Polícia Fluvial, através da Companhia Independente Fluvial, vai realizar uma operação conjunta com a Companhia Independente de Polícia com Cães, na área de Porto, de Belém. Especificamente, atuaremos hoje no Porto da Palha, no Porto Palmeiraço, visando inibir as práticas delituosas que ali estão ocorrendo. A nossa operação se dará em duas vertentes, tanto por água, com a nossa embarcação da Companhia Fluvial, e por terra, com uma viatura da Fluvial e uma viatura do Canil. A Polícia Militar do Pará está à disposição de todos e convido os senhores que estão assistindo o programa Operação de Risco a nos acompanhar nesta operação. Iniciar agora o nosso acionamento. E aí, na hora que a gente estiver no sobrevoo, a gente chama o pessoal que sobe. Atenção ao guardião 05. Acaba muito boa tarde. O guardião 05 dá início ao patrulhamento, ao patrulhamento preventivo em apoio à operação na área dos portos, próximo ao Viro Peso. Dá início aqui, juntamente com as viaturas de solo e as embarcações. Ok, a gente deu início à nossa operação agora. Nós estamos nos aproximando aqui do objetivo. A gente logo mais vai desencadear, vai dar o start da missão. O pessoal por terra já se aproxima, estamos fazendo contato via rádio aqui para dar o start. Atento 0203, vamos no próximo objetivo, confirme. Que é sério, vamos fazer um QRX aqui, aguardar o senhor. Vamos desembarcar, vamos fazer a saturação no porto aqui, juntamente com o canil. Nós temos as nossas tropas embaixo agora, a nossa lancha, o canil. E nós vamos iniciar a nossa operação agora aqui pelo rádio policial. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto